Agora, é uma homenagem aos políticos, como é o nome, João Plenário? Como é que é o João Plenário? Ai, meu, dá a gravata dele aqui. Estou aqui, estou aqui à sua disposição, o seu escravo. O homem que trabalha debaixo de sol e de chuva para ver esse Brasil crescer, porque na verdade, João, o que nós temos realmente de colocar, eu até digo isso no Congresso, isso é, porque eu... Nós temos o... O Congresso, o Pingo do Pato, Pingo do Pato, Pingo do Pato, que tira-se... Retendo o seu compromisso, revertendo o seu compromisso, o seu compromisso, revertendo o posicionamento a como o... Então é isso, eu digo isso com toda a clareza Com toda a sociedade É a responsabilidade que eu tenho Eu sou um homem sério Eu não aguento mais Andar na rua e as pessoas Larrar o ladrão, larrar o ladrão O que é isso? Autoridade pública O que é isso? Porque outro dia a imprensa Chegaria em cima de mim Deputado, o senhor comprou um avião Como é que eu comprou um avião? Ah, mas o senhor tem um jatinho lá no aeroporto Não, tem, eu tenho Eu não tenho um não, tem um dois Mas eu não comprei, eu achei Esse aviãozinho achei na Amazônia Estava na Amazônia, falei naquela vinha Contra a vinha, contra a vinha, contra a vinha Bandeveja, o senhor pegou um aviãozinho Que arrujado Eu falei, rapaz, o avião vinha ali Estava ele e Fernandinho Falei, Beira Mar, você está vendo o que eu estou vendo? Botando gasolina Eu sou um homem que digo a verdade E doa quem doer A semana passada estava em Piracicaba E o povo brasileiro precisa saber a verdade Eu gritei alto e bom som Vocês querem leite? Queremos! Querem leite? Casem com mulher peituda Porque só Está difícil Eu não estou aqui para enganar ninguém Estou aqui para mostrar o documento Que eu trabalho com documento Agá, agá, agá Agá, agá Agá, agá Vou mostrar para vocês Rosto Agá, agá Agá, agá Eu tenho um plano, um projeto maravilhoso Que é tirar os menores abandonados das ruas desse país Toda criança que vier na rua Vai para a garçada imediatamente Vai para a garçada imediatamente Tem um plano de saúde maravilhoso Que é Toda mulher que engravidar acima de 80 anos Terá internação gratuita Isso aí pode... Então eu sou um homem que digo a verdade Eu sou um homem que trabalha com a verdade Maravilha